Olá, tudo bem pessoal? Eu sou o Giovanni Coelho, especialista em Price aqui na Sintax e hoje eu estou aqui com o Pedro Dias, consultor, palestrante, coach e trabalha muito forte na área pharma. Então hoje eu vou falar com o Pedro aqui, eu vou falar de um aspecto de trabalho que eu faço e ele vai entrar com conteúdo comportamental. A ideia é o seguinte, eu estava conversando com o Pedro pouco antes aqui desse vídeo que a gente vai construir agora e eu falei assim, sobre o desafio de construir e de implementar uma área de Price dentro da empresa. Muitas vezes as empresas me chamam ô Giovanni, vem aqui na minha empresa, vamos implementar uma área de Price, tá? Então eles querem que eu leve a inteligência para ele. Mas sabemos também que muitas vezes dentro da própria empresa você tem pessoas que já perceberam essa necessidade de implementar uma área de Price e aí fica o desafio. Será que basta a inteligência, o conhecimento para implementar uma área de Price na empresa? Então eu vou falar sobre o desafio. Qual que é o desafio? O Price hoje, não existe uma área específica de Price e aonde ele deve ficar normalmente. A gente viu no passado que existia, por exemplo, a área de controladoria que não existia e hoje é um fato dentro das empresas. Agora qual que é a ideia do Price? O Price se encaixa aonde, Giovanni? Na verdade ele é um mix de todas as áreas, porque ele se relaciona bem com o financeiro, que garante a lucratividade da empresa, com o fiscal e tributário, que ele tem que levar em todas as considerações as operações tributárias da empresa e também na área comercial, de compra, vendas. Então ele está num todo. Então ele não se encaixa especificamente em muitas áreas. E aí ele tem um desafio. Como implementar uma área de Price e superar os desafios de relacionamento entre as áreas. Então eu vou falar com o Pedro que agora ele vai dar algumas dicas comportamentais nesse processo de implementação da área de Price dentro de uma área de negócio. Bom, obrigado pelo convite, Giovanni. Bom, pessoal, quando a gente fala sobre a área comportamental nós temos que pensar em duas coisas. O Giovanni é referência no Brasil na implementação de Price, seja para a indústria, seja para os distribuidores ou para o varejo. E como ele mesmo disse, a implementação da área impacta em todas as áreas que são conduzidas por pessoas. E quando a gente fala em implementação e pessoas, tem uma coisa na área comportamental que a gente chama de a curva da mudança. E a curva da mudança requer assim. Se eu sou o gestor daquele departamento e venho uma pessoa e quer implementar uma nova coisa, a primeira coisa que eu faço, e isso é natural, todos nós seres humanos fazemos, é negação. Então eu nego de primeiro impacto essa mudança. Depois, o segundo passo é a imobilização. Será que de fato essa implementação vai dar certo? Sim ou não? Eu não sei não, hein? Nunca ouvi falar desse cara ou... Eu sempre fiz assim, vou continuar fazendo assim e isso vai dar sempre certo? E isso é uma inverdade. Porque depois da negação vem a imobilização, vem a reclamação, vem até a raiva. E depois, ao passar dessa implementação, as pessoas que estavam invuídas nesse processo, eles vão aceitando esse processo. E depois acabam verificando que foi a melhor coisa que deveria ser feita. Então, pegando o verde como o Giovanni falou, que existe uma mudança e uma implementação onde requer todas as áreas, o Giovanni tem um desafio também, que no processo de venda é conduzir todas essas pessoas, envolver todas essas pessoas no processo da venda, mas essa implementação só será feita se todos aceitarem essa mudança. Então a dica que eu te dou hoje nesse vídeo é aceite o mais rápido possível essa mudança, senão você vai perder tempo, energia, foco e dinheiro. E isso é uma das coisas que você não deve desperdiçar, você gestor de uma empresa, porque sobreviver nesse mercado que é de extrema competitividade é fundamental que você calibre o seu foco e implemente o mais rápido possível essa área de price que pode, de fato, contribuir para a tua empresa. Um grande abraço, pessoal. Um grande abraço, pessoal. Nos vemos nos próximos vídeos aí. Tchau, tchau. Não sei.